A reclassificação do Plano São Paulo é adiada após a alta nas internações pela Covid-19. Nani Cox. Após admitir um aumento de 18% na média diária de internações por causa da Covid na última semana, a gestão João Dória adiou para o dia 30 de novembro a reclassificação do Plano São Paulo de saída da quarentena. Atualmente, estão nessa etapa a Grande São Paulo, a Baixada Santista e as regiões de Campinas, Sorocaba, Piracicaba e Taubaté. Considerando apenas os dados de ontem, a maior parte dos municípios poderia avançar para a fase verde quando são permitidos eventos, convenções e atividades culturais com ocupação de 60% da capacidade máxima. Na semana passada, uma pane no sistema do Ministério da Saúde gerou atrasos no registro de casos e mortes não só no Estado, mas em outras partes do país. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse ontem que o governo optou por observar dados estáveis antes de tomar uma decisão. Teve vários dias sem dado nenhum e aí teve dias que vieram todos os dados de uma vez. A gente vê aqueles picos ali na quantidade de casos e óbitos, isso é o que nós recebemos do governo federal. Não veio por dia retroativo, veio tudo acumulado. Se esse aumento que nós tivemos essa semana, se ele permanecer, vamos supor aqui, tivermos mais duas semanas assim, isso é muito ruim. Então, por isso que nós estamos tomando essa medida cautelar, número um, de não avançar mais com mais regiões na fase verde. Número dois, reforçar com a população a importância de seguir os protocolos. Número três, dá duas semanas para acompanharmos os dados estáveis. O aumento das internações acontece ainda em decorrência do feriado de finados e por causa do relaxamento da população em relação às medidas de segurança sanitária. O governo de São Paulo não descarta regredir fases do plano de reabertura se as taxas aumentarem nas próximas duas semanas. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, sinalizou que pode haver punição para quem descumprir regras, como o uso de máscaras. Com relação à fiscalização das festas do final do ano, seguramente isso vai acontecer. Isso é uma medida de exigência do governador João Doria, que nós precisamos estar mais vigilantes. E não só ser mais, estar mais presentes e multar, levar a penalização. Se nós estamos falando que máscara é lei e lei tem custo, então as pessoas vão ser multadas. Nesta segunda-feira, o Estado chegou a 40.576 óbitos e 1.169.377 casos confirmados da Covid-19. A ocupação de leitos de UTI é de 42,3% e 7.973 pessoas estão internadas em hospitais do Estado.